Um assunto que ainda é recorrente nas escolas, independentemente de ser escola pública ou privada. É lamentável, né? Que ainda exista essa prática que além de constranger publicamente a vítima, pode causar sérios traumas que muitas vezes, como a gente viu aí na reportagem, não são tratados na infância e podem se transformar em outros problemas na vida adulta. Bom, para esclarecer para a gente muitas questões de como lidar com esse problema, é que o Comunidade convidou a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem, Carolina? Que prazer te receber novamente aqui na Comunidade. Prazer todo meu de vir aqui sempre, né? Compartilhar um pouco com vocês sobre tantas coisas importantes do ambiente escolar. A Maria Carolina, sempre que a gente convida, ela está aqui justamente para compartilhar conhecimento. E você aí de casa que está nos acompanhando, pode participar desse nosso bate-papo. É só entrar em contato com a nossa produção, nossa página pelo Facebook, que inclusive tem gente nos acompanhando neste momento pelo Facebook Live, a nossa transmissão do programa ao vivo. Você pode deixar o seu comentário, fazer a sua pergunta, que a nossa produção repassa, né? E a Carolina vai poder responder. E também pelo nosso WhatsApp, o telefone está na tela, a produção 44-91430639. Inclusive, chegou mensagem ainda há pouco. Olá, Adriana, meu nome é Ana Paula, da Vila Santa Isabel. Estou sempre ligada no programa Comunidade do Conhecimento. Sou aqui da Vila Santa Isabel de Maringá. Um grande abraço para você e para toda a sua equipe. Obrigada, viu, Ana Paula, pela sua audiência, pelo seu carinho. Então, você aí de casa é convidado a participar neste momento do nosso bate-papo aqui em estúdio ao vivo com a Maria Carolina Lolli, psicopedagoga. Agora, Carolina, o que é que pode e o que não pode ser considerado bullying? Quando nós falamos sobre esse termo bullying, né? Primeiro a gente precisa esclarecer o que que deveria ser isso. Bullying é uma expressão que veio lá dos Estados Unidos que significa raivoso. Então, ele é considerado, assim, aquela criança que é muito nervosa e que às vezes tenta expor aqueles mais fracos em situações constrangedoras, né? O que que seria bullying? Brincar, todo mundo brinca, né, com o outro. O problema é que quando a brincadeira não faz sentido para todas as pessoas. Daí, sim, ela passa a ser bullying. Quando alguém brinca comigo e eu não gosto dessa brincadeira com o meu nome, com a minha aparência, com as minhas notas na escola, então, isso é considerado bullying. Quando passa dos limites. Quando passa dos limites, quando eu não gosto e quando eu não consigo me adaptar a essas brincadeiras, porque a gente passa por adaptações, né? Quando eu não consigo me adaptar a essas colocações que as pessoas fazem, quando eu não consigo me defender, daí sim é bullying. Agora, nem todo apelido que a criança recebe na escola é pejorativo, né? Isso. Às vezes é um apelido carinhoso, mas a criança, às vezes, pode não receber, mesmo sendo um apelido carinhoso, também aquele pseudo que foi colocado a ela. Nesse caso, pode ser entendido como bullying também ou não? Pode, porque a pessoa, o agressor, né, a pessoa que faz o bullying, ela procura justamente isso, a fragilidade da criança. Então, quando a criança, ela é muito frágil, ela sofre bullying por conta disso. Então, ela não consegue processar aquele nome, aquele apelido que ela foi chamada, ela não consegue processar essa agressão verbal, né? Então, é isso que é o bullying. E quando a raiz do problema está em casa, muitas vezes. Começa em casa e aí vai para a escola, ou seja, tem muitas crianças que sofrem, né, com a violência verbal ou até física dentro de casa. E como uma forma de descontar o que essa criança passou, elas começam aí a praticar o bullying na escola. Isso. Porque, assim, o bullying... Isso é muito comum, né? É. O bullying, ele não pode ser restrito só ao ambiente da escola. Ele precisa ser... A gente precisa considerar também o ambiente de casa, né, da família. Não só o ambiente dentro da casa que a criança reside, mas dos outros familiares, dos primos que moram longe, dos tios que, às vezes, vêm uma vez ao mês, uma vez por semana, que chegam em casa e falam, nossa, você engordou, e não sei o quê. E daí a menina, por exemplo, na fase do crescimento ali, que ela precisa, ela tem essa coisa de ser mais frágil também. Então, ela considera essas brincadeiras como bullying, né? Então, e assim, quem sofre, quem é a criança que está sendo ameaçada, porque isso é uma ameaça, né, o bullying. Ela tende, sim, a levar esses problemas para a escola. E por isso que o professor, ele precisa estar atento, não só o professor, mas também a família da criança, né? Porque esses tipos de comportamento, além de trazer dificuldades psicológicas para a criança, ele pode trazer também dificuldades na parte acadêmica, na parte cognitiva, né? Então, dificultando ali a aprendizagem dessas crianças. Agora, o bullying é mais comum acontecer entre os meninos ou entre as meninas? Então, nós temos dois tipos de bullying, na verdade. O bullying direto, que é aquele bullying que eu olho para você e falo na sua cara. Olha, você é tal coisa, você é tal coisa, sabe assim? Quando você fala diretamente para a pessoa. Esse tipo de bullying, ele é mais praticado por meninos, pelo sexo masculino, né? Por homens. Já o bullying indireto, que é aquele que eu falo para você sobre a minha colega. E daí você passa para as outras, que passa para as outras pessoas, sabe aquela coisa assim? De leve atrás, né? Que vai repassando. Passa ou repassa. Passa ou repassa pela internet, né? Isso daí é o bullying indireto, que é aquele mais sofrido pelas meninas. Então, as mulheres, elas têm esse costume, né? De falar umas para as outras das coisas. Então, isso daí é mais comum para as mulheres, então. Agora, a gente viu na reportagem uma solução, um jeito criativo por parte de um grupo de professoras de uma escola pública em Curitiba que decidiu trazer à tona as questões acerca do problema bullying no ambiente escolar e as professoras literalmente estamparam, como a gente viu na reportagem, camisetas com os apelidos que ganharam na época ainda da infância, quando estavam inseridas no contexto da escola enquanto alunas. Uma ideia realmente criativa, né? É, porque a gente consegue, a gente consegue nos aceitar melhor, nós conseguimos nos aceitar melhor a partir do momento que nós colocamos ali, nós colocamos a prova, né? Colocamos a nossa cara a tapa. Então, quando a gente aceita o apelido, nós estamos combatendo o bullying. E muitas vezes as crianças, elas não conseguem se defender, né? Então, elas guardam aquilo, aquele sentimento ruim, e aquilo vai postergando na vida dela e vai trazendo todos os efeitos. O bullying maltratado, mal resolvido, uma criança que não consegue lidar com esse tipo de problema, ela pode sofrer até problemas de saúde, né? Problemas alimentares, pode ficar sem fome, perder o apetite, consequentemente, pode ter um quadro de anemia. Depressão. Depressão também. Problemas do sono, não consegue dormir pensando nesses problemas. Problemas, as dores de barriga, tão comuns em crianças de 6 a 8 anos de idade em fase escolar, né? Então, todos esses problemas são acarretados por isso, para a criança não conseguir conviver com esse problema. E como é que os professores, Maria Carolina, você que é uma educadora, uma psicopedagoga, os professores, os profissionais que estão inseridos no contexto da escola, devem agir diante de uma situação de bullying? Primeiro de tudo, o professor, ele precisa conhecer o que é bullying, precisa estar informado sobre o que fazer, como lidar com a sala. Porque uma sala em que tem uma situação de bullying, o ambiente, ele fica inteiro comprometido, aquela situação de estresse, até mesmo a atividade do professor fica comprometida, porque muitas vezes ele não sabe o que fazer, né? Ver tantas crianças ali sendo ameaçadas muitas vezes, ou sendo ridicularizadas por outras crianças, então, muitas vezes o professor, ele não sabe o que fazer, né? Primeiro de tudo, é conversa. A conversa com os agressores, só que é muito difícil isso. Porque talvez essa criança, ela é tão ríspida, que ela não consegue ter esse diálogo com o professor, e mesmo a família não consegue fazer essa interferência ali. Então, por isso que o professor, ele precisa estar preparado, primeiro de tudo. Conhecer sobre o tema, né? Ler bastante sobre isso, para ele ter base, para conseguir resolver esses problemas. E outra coisa, Drica, pode ter outras coisas envolvidas. Uma criança que tem, por exemplo, aquele transtorno desafiador opositor, que nós já falamos em outro programa, né? É uma criança que pode ridicularizar outras crianças, que pode ameaçar outras crianças. Então, isso aí é bullying também. Ela é uma criança que vai ter muita chance de fazer bullying, de ser o agressor. Ela já foi vítima e, de repente, passa de vítima à agressora. Não, é um modo de criação em casa. Às vezes, a criança, sabe aquela criança, o reizinho da casa, que tem tudo disponível, de repente, alguém é melhor que ela. Pronto. Já serve. Já é suficiente. Já é suficiente para a criança. Para desencadear esse transtorno aí, que é o bullying, para ela ser a agressora. Então, ela passa. Ela sofreu em casa, né? Então, em casa, ela pode tudo. Chega num ambiente em que ela é controlada, então, aquelas que são melhores que ela, não servem. Então, ela começa a dar apelido, agredir, né? E o bullying não é só uma coisa verbal. Ele pode ser físico também, né? E esse que é o grande problema que os educadores encontram, porque quando acontece agressão... Isso, porque quando acontece agressão, o que você vai fazer? A gente também não pode intervir de uma maneira drástica com a criança nessa fase, nessa fase dos seis anos até os oito anos. Então, a família precisa estar ciente, né? Por isso que a professora, ela precisa estar muito preparada. E na situação em que o coleguinha, a criança ou o adolescente, né? Vê que o seu colega de turma está sendo vítima do bullying e, de repente, cruza os braços, não faz nada, não conta para nenhum responsável, não conta para a professora, para a diretora do colégio, enfim, para os outros colegas. Desta forma, essa criança que assistiu, que presenciou um bullying com o colega, o fato dele não dizer absolutamente nada, ficar calado, isso contribui de alguma forma para o ato, para essa agressão aumentar? Contribui para ele, porque ele vai ficar com medo dele ser a próxima vítima. Por isso que a criança, quando observa outra sofrendo esse tipo de agressão, ele não compartilha o que ele sabe, ou senão ele fala poucas coisas, ele não dá muitos detalhes, porque ele tem medo que o agressor, então, descubra que foi ele que disse e ele seja uma próxima vítima, né? E ninguém gosta de sofrer esse tipo de agressão. E o bullying na internet também, né? Um problema seríssimo aí. As crianças, às vezes, por medo da professora, não fazem a questão do bullying no ambiente escolar, mas chegam em casa e é pelas redes sociais que tudo acontece. É verdade. Eu costumo dizer, até associar, quem pratica o agressor hoje, que pratica o bullying hoje, até pelas redes sociais, é um possível stalker amanhã, né? Que fica perseguindo constantemente as pessoas, denegrindo a imagem. Tem muitos que fazem isso, infelizmente. Tem muitas, e muitas crianças também que têm maus exemplos em casa, de pessoas que curtem esses tipos de comentários. Essas crianças, elas vão curtir também e elas serão agressores, né? Quando você curte um comentário ridicularizando alguma criança, você se torna um agressor também, né? Você está contribuindo com aquela situação de bullying. Agora, para que os pais possam ficar atentos a tudo que esteja acontecendo com o filho, quais comportamentos que são típicos de uma criança que pode estar sendo vítima de bullying na escola? Primeiro, a mudança do comportamento. A criança se torna uma criança mais quieta, mais fechada, para de comentar o que aconteceu na escola, porque a criança, ela gosta muito de comentar, né? Aquilo que aconteceu no dia da escola. Olha, hoje eu fiz tal coisa, hoje eu brinquei com tal pessoa. Ou, se não, a criança começa a contar coisas dos amigos, sobre os amigos. Ah, o meu amigo, o outro amigo, xingou meu amigo de tal coisa. Você acredita, mãe? Então, esse tipo de comentário é bem comum. Se colocar na terceira, contar a história como se ele fosse a pessoa que estava vendo, né? Como se ele fosse uma testemunha e não a vítima. Então, mudar o comportamento, se tornar uma criança mais quieta, até mesmo aqueles sintomas físicos que eu te falei, a dor na barriga, a criança não quer mais ir para a escola, a criança não consegue mais dormir direito, sabe que tem o sono inquieto, né? O sono deixa de ser tranquilo, como antes. A criança passa a tirar notas baixas, né? Fala alguma coisa sobre a professora. A criança adorava a professora, de repente a professora não serve mais, sabe? Então, são situações que a gente precisa ficar atento. São sinais. São sinais. A criança emite sinais de que está sendo vítima de bullying. Nós temos já a participação de internautas, vamos, antes de irmos para o intervalo, vamos ver a participação do primeiro internauta. Lúcia do Jardim Alvorada. A criança que sofre bullying hoje pode carregar trauma também na vida adulta? Maria Carolina, boa pergunta. Obrigada, Lúcia. Antes de mais nada, pelo seu carinho, pela sua audiência. O que acontece é que essa criança tem muitos estudos sobre bullying, né? De pesquisadores do mundo inteiro aí, que relatam que a criança que sofreu bullying, ela pode ter, bem, tem muitas chances de desenvolver um problema de relacionamento no futuro. Porque se ela era vítima, se ela encontrar uma pessoa mais vulnerável que ela, ela se torna um agressor, né? Por esta razão. Temos uma segunda pergunta de internauta. Sandra do Jardim Industrial. Queria saber quando que uma brincadeira com um colega de escola deixa de ser uma simples brincadeira e se transforma em bullying. É o que a gente até abriu o nosso bate-papo falando sobre isso, né? A brincadeira só é legal quando todo mundo compartilha dela. Se uma pessoa que está participando da brincadeira não compartilha das mesmas ideias, ela passa a ser bullying. Ok, respondido. Então, olha, você que está nos acompanhando, Maria Carolina Lolle, psicopedagoga, hoje no Comunidade, a gente está falando sobre bullying na escola. Para você que quer participar com a gente desse bate-papo, envia mensagem pelo nosso WhatsApp, telefone na tela produção, 491430639. E a você, internauta, que está acompanhando o programa também em tempo real pela internet, pelo nosso site da Unicesumar, ou então pelo Facebook Live, a nossa transmissão ao vivo, pode participar também enviando o seu comentário, enviando a sua pergunta, tá? A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar, a Maria Carolina vai continuar respondendo as questões, as perguntas, as dúvidas dos nossos internautas, dos nossos telespectadores. É um minuto só, rapidinho. O bullying é um problema mundial, sendo encontrado em toda e qualquer escola e os que praticam o bullying têm grande perspectiva de se tornarem adultos com comportamentos antissociais e violentos, podendo vir a adotar, inclusive, atitudes delituosas ou delinquentes. Os alunos com uma frequência muito maior estão mais envolvidos com o bullying, tanto como autores quanto como alvos. Já entre as alunas, embora com menor frequência, o bullying também ocorre e se distingue principalmente como método de exclusão ou difamação. Até um apelido pode causar desmoronamento na autoestima de uma criança ou adolescente. E o Comunidade está tratando deste assunto com a psicopedagoga Maria Carolina Lolle. E você aí de casa pode participar desta conversa com a gente, é só enviar sua pergunta pelo WhatsApp, nosso telefone está na tela, 4491430639, ou então comentar na nossa página do Comunidade Oficial, nossa página no Facebook, que inclusive nós estamos transmitindo o programa ao vivo pelo Facebook Live também, né? Maria Carolina, a gente comentava anteriormente, até aqui durante o nosso intervalo nos bastidores, eu mesma quando criança, contando uma situação, a Maria Carolina, eu tive uma professora que talvez por algum problema, não sei, estava nervosa aquele dia, e ela praticou de alguma forma bullying comigo. É claro que naquela época, isso a gente está falando de alguns anos atrás, 1900 e bolinha, não preciso dizer exatamente quanto, mas naquela época o bullying, a gente já sofria esse tipo de situação na escola e não era tratado como bullying, né? O bullying é um problema atual, mas que sempre, na verdade, ocorreu. Só que era outra nomenclatura, ou aliás, acho que nem existia essa nomenclatura. É porque é bastante nova, né? Essa história do bullying, do bullying trazer prejuízo, porque acreditava-se que o professor era autoridade máxima, tudo que ele fizesse estava certo, era perdoado, né? Hoje em dia nós sabemos que não é assim, o professor ele estuda para ter as condutas corretas na sala de aula, né? Quando um professor, por exemplo, só chama a atenção de uma criança, só tem uma criança na sala de aula que não consegue fazer as tarefas, só tem uma criança na sala de aula que conversa muito, e esse professor ele está praticando bullying com essa criança. Quando, a partir do momento que eu chamo a atenção na frente de todos, por uma tarefa não feita, por uma tarefa feita errada, ou até mesmo pela falta do comportamento adequado ali, se eu faço na frente de todo mundo, se todas as crianças comentam essa atitude do professor, essa atitude ela passa a ser bullying também. Agora, quais são as consequências para a vida de uma criança que sofre de bullying? Pois é, a principal delas, como a gente já tinha falado, é a deficiência na aprendizagem. Você imagina a consequência de um professor que faz esse tipo de coisa com a criança, chama a atenção na frente de todo mundo toda hora, na frente dos amigos toda hora, o professor que corrige a prova dessa criança, ressaltando somente os erros toda hora. Por isso que a gente fala para o professor evitar usar a caneta vermelha para corrigir prova, para corrigir os cadernos das crianças, justamente para isso, para ficar mais discreta a correção. Tudo que é exagerado não faz bem para ninguém. E a criança na fase do desenvolvimento escolar, ele na fase que a criança dos 6 anos, até os 10 anos de idade, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de... com esse tipo de conduta do professor na sala de aula, porque isso pode trazer consequência na aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo dessa criança. Uma criança, ela pode deixar de aprender, deixar de gostar de uma disciplina, em consequência da atitude do professor. Então, por isso, a gente precisa tomar bastante cuidado. Tenho mais participação de internautas, agora na tela. Pergunta, Nilza da Vila Esperança. Se meu filho estiver sendo vítima de bullying e não me contar, e eu perceber algo estranho no comportamento dele, qual a melhor maneira para conversar com ele, abordar o assunto? Então, nunca se dirigir a ele diretamente. Se você não está tendo essa facilidade de conversar com ele sobre o bullying, e falar, olha, você está sofrendo de bullying, se você não tem essa abertura, você começa a perguntar na terceira pessoa. Você nota que tem alguma coisa diferente na sua escola? Você nota que algum amigo seu tem feito alguma coisa para outro amigo? Então, com essas perguntas feitas na terceira pessoa, indiretamente, essa mãe vai ter uma noção se o filho dela está sendo ou não vítima de bullying. A partir do momento que a gente tem essa noção, a gente já consegue tomar uma providência junto à equipe diretiva e à equipe escolar. Quando eu falo equipe diretiva, eu estou falando da coordenadora da escola, da diretora, e na equipe escolar, a professora, ou até mesmo os outros funcionários da escola que podem estar ali no pátio, observando tudo isso. Ok, obrigada, Nilza, lá da Vila Esperança, que está nos acompanhando. Temos mais uma pergunta. O Mauro, do Jardim Diamante, queria saber da psicopedagoga, geralmente, o que leva uma pessoa a praticar o bullying? É inveja ou a pessoa está passando por alguma dificuldade? Qual o motivo? A maioria das vezes, essas situações, elas se refletem pelo que a pessoa passa em casa. É o que a gente estava comentando anteriormente. Então, a criança que em casa, a mãe briga muito, que a mãe só ressalta as, não as qualidades, mas ressalta só os erros. Essa criança, ela tende a ter esse tipo de comportamento com as outras crianças também. A criança, ela tem muito a questão da imitação, né? Só que ela não pode imitar a mãe agindo como se fosse a mãe para a mãe, nem para o pai. Porque se ela fizer isso, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser vítima de agressão, muitas vezes. Por conta disso, então, ela pega uma criança mais frágil que ela para praticar aquilo que ela sofre em casa. Ou do irmão mais velho, ou da mãe, do pai, né? Ou até mesmo de outro parente, ou um amigo que mora no bairro. Então, a criança mais forte sempre pega uma criança mais vulnerável, que não consegue se defender. Então, para pegar de santo ali, né? Para pegar, para incomodar. Agora, uma vez identificado o agressor num ambiente escolar e os pais tomam conhecimento disso, de que forma orientar essa criança? De que maneira falar com essa criança que agrediu uma outra? De que forma que os pais podem? Qual a conduta deles para evitar que o filho continue sendo, fazendo, exercendo esse papel de agressor? Então, talvez, é difícil a gente falar assim, qual seria a melhor conduta, né? Porque cada criança é uma criança. Cada criança tem uma característica que outra pode não ter. Mas, assim, a melhor maneira, na minha opinião, é se fazer a criança, que é a agressora, se passar o papel, passar a exercer o papel da vítima. Fazer com ela, né? Olha, você gostaria que fulano te chamasse de tal coisa? É a empatia. Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. É a principal maneira de se fazer. Tem pais que cortam as coisas, cortam os privilégios que a criança tem, cortam o videogame, cortam as idas nas casas dos amigos, né? Mas, eu acredito que isso não faz a criança pensar ali sobre aquilo que ela está fazendo. A gente deve ressaltar o que a criança fez de errado, não é? Tirar o videogame não tem nada a ver com ela falar ou não do outro. Então, isso que a gente tem que tomar bastante cuidado ali, enquanto pais, enquanto educadores. Na maneira que é feita a punição. Aliás, hashtag fica a dica. Empatia, senhores pais, é algo que precisa de verdade ser trabalhado em casa com os filhos. A criançada de hoje precisa entender o que de verdade é a empatia. Outra coisa que a gente precisa falar, Drica, é assim, nem um filho é igual ao outro. Um filho é muito inteligente, outro filho tem algum problema de escola, tem alguma dificuldade para aprender. E a gente só ressalta, na maioria das vezes, a qualidade daquele filho que só tira as maiores notas. Ou senão fala que o outro filho que tem dificuldade nunca vai chegar a ser igual ao fulano, né? As comparações, né? As comparações dentro de casa são ali as raízes, talvez, desse comportamento. Olha, interessante, viu? A sua colocação. Temos mais participação na tela. Natália, a criança, só não disse de que bairro está nos acompanhando, a criança sofre bullying e conta para os pais. Muitas vezes os pais falam para revidar, dar o troco no outro. Essa é uma atitude correta dos pais? Senão, qual seria a melhor maneira de tratar o assunto? Olha, aqui a gente já viu, né? Se você dar o troco, você vai aumentar a bola de neve. De maneira alguma, os pais devem censurar o troco, né? A criança, ela precisa, então, interiorizar aquilo que está acontecendo com ela. E ela precisa, assim, saber se defender. Só que não é fazendo a mesma coisa. Falar, olha, eu não gosto que você fale isso. Eu não gosto que você faça isso. Eu não quero que você fale mais isso. Então, é por isso que eu falo que é tão importante a conversa entre os pais e os filhos. Porque é o pai e a mãe que vão ensinar a criança a ter esse tipo de atitude. Não é, então, falar, olha, me chamou de gorda. Eu vou ficar chamando os outros de gordos também? Não posso, né? Então, chamou você de gorda, você fala para ele, olha, eu não gosto que você me chama assim. Para concluir, a gente falou no bloco anterior sobre como a gente está nessa época de internet, computadores, smartphones, celulares, enfim. O uso do chamado cyberbullying pelas redes sociais. Que nada mais é que o bullying, como a gente já disse aqui no meio virtual, né, Maria Carolina? Nesse caso, o que deve ser feito por quem é vítima desse tipo de situação? Deve excluir as redes sociais, denunciar aos órgãos competentes. O que fazer para quem está sendo vítima de bullying, do cyberbullying? Isso, hoje em dia a gente tem já, né, a Polícia Federal, ela tem um departamento que só cuida das coisas da internet. Então, é sim válida fazer essa denúncia, principalmente se esse comentário, a foto que foi postada, ela prejudicar não só a vida pessoal, né, mas prejudicar também a vida social. Porque o cyberbullying pode prejudicar até o emprego da pessoa, né, as relações sociais todas ali ficam comprometidas por conta disso. E na maioria das vezes, é feito mentira, né, eles fazem montagem de umas fotos, eles contam histórias que não aconteceram, então tudo isso prejudica ainda mais a pessoa que está sofrendo a agressão. Por essa razão, a gente fala que é tão importante, então, os pais das crianças pequenas terem um controle do que elas estão fazendo e sobre o que elas estão visualizando na internet. Importantíssimo, né? Tem que fiscalizar, né? Tem que fiscalizar, nós não temos outro meio. Tá certo. Infelizmente é isso. Maria Carolina, gostaria de agradecer imensamente a sua presença hoje aqui no programa, compartilhando conhecimento com a gente, das suas experiências enquanto psicopedagoga, e a gente falou do bullying na escola. É claro que esse assunto é bastante abrangente, tanto é que a gente já foi até, saímos do ambiente um pouco escolar e já fomos para as redes sociais, porque é uma prática que a gente está vendo constantemente, né, nos deparando constantemente com situações do bullying sendo praticado também pela internet. E o problema é que pela internet a escola não tem como fazer essa intervenção. É que às vezes o bullying começa na escola e continua na internet a exposição da vítima, né? Muitas crianças não se contentam em fazer só na escola, que é tornar isso público. E aí apela para as redes sociais. E daí o prejuízo que poderia ser minimizado é amplificado de maneira que a pessoa, os pais e até mesmo a criança não conseguem lidar com isso. Por isso a importância dos pais fiscalizarem realmente o que os filhos fazem nas redes sociais, fazem na internet. Queria agradecer imensamente a sua companhia hoje aqui com a gente. Prazer é todo meu. A sua participação. Obrigada mais uma vez. Seja bem-vinda sempre, viu? Obrigada, Adri.